Tenho 2 milhões e 2 bitcoins, hein, caralho? Tô rico, porra! Gente, eu tô quase rico nesse jogo de novo. Por que você vai me perguntar? Porque ontem eu joguei de Skev e duas vezes seguidas eu achei um Tetris. Quando a vida nos prospera, né, mano? Vende que o bitcoin tá caindo, mas tá subindo. Eu tava com 440 hoje. Vendo logo? Eu vendo logo? Vou vender, então. 1 milhão, mano. Caralho, eu tenho 3 milhões. Meu Deus, eu sou muito rico, caralho. Nossa, que delícia ser milionário. Olha. Nossa, eu tô até meio oriçado. Nossa, é assim que é ser milionário. Nossa senhora, é assim que os pró-plers de Tarkov se sentem? Incrível, meu Deus. Nossa senhora. Deixa eu querer fazer um negócio. Deixa eu ver um negócio. Ó, assim é a tela do Tarkov, né? E se eu fizer aqui, adicionar, fonte de cor. Nossa, ficou tudo preto. Daí eu escondo assim, ó. Daí ninguém vai saber onde eu vou. Daí eu não preciso ficar tirando a câmera, pelo menos, né? Descobriram onde é que eu vou, calma. Calma aí, que eu preciso segurar o control. Ou é o alt? Esqueci qual botão que é. Vai, ô porra! Ó inferno! Gente, eu não consigo, desculpa. Eu não tenho capacidade pra isso. O que vocês acham? Gostaram? Fui com uma tela preta aqui, mano. Melhor ficar tirando a tela? Puta, se pá é mais fácil mesmo, né? Ah, mas pelo menos, cara. Vocês tão vendo onde é que eu tô indo? Vocês não tão, né? Roda pra eu me esconder aqui atrás ainda, se eu quiser, ó. Nossa, que... Vambora. Vambora que hoje, nada pode dar errado nesse jogo. Hoje eu sou o melhor do Brasil. Meu nome é Alan. E hoje eu sou bom pra caralho. Porra. Vou dar bala nos Newball hoje. Espero ver quem vai reclamar. Zicou? Não tem... Puta, sabe? Foda. Calma, que... Hoje é segunda, né, gente? Segunda é um dia ruim. Mas a gente... Um dia ruim só depende da gente transformar ele num dia bom, né? Então é isso, mano. Nossa, calma que eu tô me sentindo meio torto na cadeira. Deixa eu me arrumar. Vai matar o Kila? Hoje eu vou matar o Kila, eu vou matar os players. Hoje eu vou matar todo mundo que der, mano. Tá? E hoje eu tô... Hoje eu tô sentindo. Tô sentindo que hoje é o dia, mano. Tá? Achei que hoje fosse Dark Souls. Caiu na prank. Você caiu na prank. Tá? Já deixa seu like aí no vídeo, mano. Tá? Já deixa seu like aí, família. Beleza? Você foi enganado, mano. Cara, eu falei que talvez fosse Dark Souls. Viu, gente? Por que eu não gosto de falar? Eles ficam perguntando. O que vai ter semana que vem? Por isso que eu não gosto de falar. Porque eu não sei, cara. A vida é assim, né, cara? A vida... A gente não sabe o que acontece amanhã. Né? A vida é uma caixa de surpresas, né, velho? Quando a gente menos espera... Pô! Acontece alguma coisa que a gente não espera. Calma aqui. Né? Alan nunca vai jogar Dark Souls. Eu vou. Já tá instalado, cara. Lógico que eu vou. Tem alguém saindo ou entrando. Eu ouvi. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Eu ouvi. A não ser que seja meu próprio passo. Eu acho difícil. Será que foi meu próprio passo? Não. Tem um cara aqui mesmo. Calma, gente. Calma, gente. Calma, calma. Calma. Vai dar tudo errado. Fica tranquilo. Tô atirando em quem? Tô atirando em quem? Falei que eu ouvi ninguém que ele tem em mim. Falei que eu ouvi, caralho. Esse cara tava mais pobre que eu, velho. Tô vazado aqui, né? Ele tá bom. Oh! Me tornando os melhores do mundo no Rocket League. E eu sinto que eu tô em condições de me tornar o melhor do mundo no Tarkov, tá? Só depende de mim. E eu juro que eu vou virar. Vocês vão ver essa evolução. Igual vocês viram no Rocket League, mano. Rocket League, o cara é Grand Champion. Champion 2, Champion 3. Fora o show, que é a parte. Vai acontecer essa melhora. Tá? Só depende de mim. Eu mesmo. E do meu bom humor, né? Ali sempre tem... Um tranquilo. Não tem que ter medo. Uma coisa que eu aprendi. Tem que jogar sem medo e na inteligência. Esse jogo é mais inteligência do que medo. Onde que é o meio do shopping? Ali, né? Tá tranquilo. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos. 15 minutos é o suficiente. Vinícius, vai pelo 7. Black Games, Bria plus 42. KFG, Bria plus sub. Lara, Oli, Bria plus 10. Come to Brazil. Oh yeah, Lara. Oh yeah, man. Eu adoro jogar esse jogo quando tá chovendo. Dá mó clima de morte. Gente, eu juro que eu vi alguém ali. Eu não sei se vocês viram, mano. Quanto tempo eu tenho de raid? 14 minutos. Tá, mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. 14 minutos. Cadê o Killa pra tomar a bala do Alanzinho Games? Killa! Pss, 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 pss. Já tá morto, né, mano? Pô, não tô jogando bem. Olha quanto tempo que eu tô vivo já. Não é raro um bagulho desse? Ouviu o quê? 20 minutos? Porra. Bridge, Bria plus 3, mano. Muito obrigado. GVT, Bria plus 10 também. Calma aí, gente. Eu não consigo ler atentamente, mano. Qual o objetivo do jogo? Cara, eu vou te resumir o objetivo do jogo. Você entra, mata uns trouxa ou morre. Pega a loot e vaza. Tá? E basicamente, se você morre, você perde tudo. É isso. Resume bem, eu acho. Zogo, jogo. Ai. Cara, eu tô falando tão errado que minha mãe veio mandar mensagem pra mim perguntando se eu tava bem, mano. Juro pra vocês. Ela mandou um áudio num zap perguntando. Então, filho, eu vi que o pessoal posta lá de você, que você falando errado, não sei o quê. Tá tudo bem, alguma coisa assim? Falei, mãe, cara. Assim. Bem tá, né, mas às vezes eu falo errado, mano. Não é porque às vezes, raras às vezes, eu falo algumas coisas de propósito. Não é que vocês dão risada, mas é óbvio que é de propósito. Tipo, sei lá, mano. Agora não foi de propósito. Mas algumas, umas duas é de propósito. As outras 200 não é, né? Só que daí eu, pra tranquilizar, eu falei, não, mãe. Algumas, né, eu falo de propósito. Mas as outras não, né, mano? Dá pra perceber quando é de propósito, né, mano? Mas algumas são bem... Não são. A maioria não é de propósito. Isso é muito triste, mano. Só que é só em live, tá ligado? É só em live. Fora de live eu não falo errado, mano. Juro pra vocês. É porque em live eu falo muito rápido. Fora de live eu falo mais tranquilo, mano. É a farsa? Não é farsa, cara. Eu falo errado, de verdade. São muito raras as vezes que eu falo de propósito. E dá pra perceber, tá ligado? É meio óbvio quando eu falo de propósito. Desmascarado por ele mesmo. Mãos, Bia plus sub. Pulus, Bia plus oito. Victor, Bia plus dois. Maraiger, Bia plus cinco. Né? Cara, eu tô vivo há quanto tempo já, velho? Que que é isso? Ah, lá, não zica. Não zica o estrogonofe, mano. Já tem uma placa de vídeo aqui. É um Tetris, né? Eu ia ficar feliz, mano. Pô, só GM count, mano. Esse é o ídolo de vocês. Ídolo, mano. Que ídolo, cara. Matheus, é a por os três, mano. É nos três que você lê? Claro que é. Claro que é. Poderia ter um PC Games com uma 3090. Cara, podia, viu, mano? Ah, infelizmente não tem, mano. Tô achando que eu vou morrer, gente. Podia parar essa chuva, né? Eu gosto, mas... Tá me deixando com medo. Que ídolo, mano. Ídolo eu sou do cara que fez a vacina, mano. Ele que é meu ídolo, quer dizer. Calma, eu sou não. Ele é. Quer dizer. E aí, estrogonofe? Eu falei de você, né? Desculpa, mano. Não quero te explicar, não. Me perdoa, mano. Ô, ontem eu achei um Tetris aqui, ó. Vou dar a calma pra vocês. Aqui, ó. Nessa mochila. Abri, puf! Tinha um Tetris aqui dentro. Vocês acreditam? Hoje não tem, infelizmente. Hoje, infelizmente, não vai vir a ter. Mas ontem tinha, mano. Juro. O cara não acredita em mim, mas eu juro. Dois Tetris, mano. Achei dois Tetris ontem. Costela, beia pelos seis. Elias, beia pelos treze, mano. Muito obrigado. Gente, ligaram a energia agora? Ou já tava ligado? O que achou do Pog e do Gal? Cara, achei bom. Tá? Sair uma nota 8,4, tá bom? Uma boa nota. Tá? 8,4 é uma boa nota. Se o Coins vendeu, eu vendi, cara. Falaram que tava caindo o preço, o Enzo. O Enzo me deixou em choque. Ele não serve pra ser trader, não, mano. Um trader de verdade não bota... Não bota esse tipo de pressão nos seus clientes, mano. Vende logo que tá caindo, mano. Não foi o Enzo? Quem que falou pra vender, mano? Sei lá quem que foi, mano. Quem que foi o Enzo? Não foi o Enzo? Na vida real? O Enzo? O que é ser a vida real, cara? Tô no jogo, cara. O cara vem falar da vida real, mano. Igual o cara lá que fez o puzzle do P da vida real, sendo que eu tava num jogo, não tava na vida real, mano. Como que eu vou saber, velho? O cara falando da vida real, mano. Tô falando de videogame, cara. Ai, meu Deus. Meu monitor tá piscando de novo. Ou foi o raio? Não, não tem como ter sido o raio. Ele nunca vai esquecer o P. Oh, aquilo lá me traumatizou de uma forma, mano. Eu pensei nisso no banho. Eu falei... Ah, eu falei, né? Cara, me traumatizou muito aquele P, velho. Me desculpa, mano. Fiquei bem traumatizado, mano. Porque, cara... Porra. Eu ali tentando juntar os números, inverter, e o bagulho era da vida real, mano. Nossa, me traumatizou. Gente, aquele diário é caro, mano. Eu nunca pego. Quebre a perna. Esse jogo na chuva é tão gostoso. Nossa, olha. Nunca mais vai esquecer o valor de P. Não, agora eu sei que é 3,14, mano. Eu achei que era 3,70, cara. 1,6, velho. Acho que eu ouvi falar do P duas vezes na minha vida. Nem lembro, mano. Pra que que serve isso? Matei os Apple's 11. Agora eu sei, cara. O tal do ensino superior. Cara. Há controvérsias, né? A respeito disso daí, mano. Quero saber a opinião do Felipe Neto a respeito do P, mano. Se ele falar, eu concordo, mano. Beleza? Se ele falar que é igual os livros lá, vou ter que concordar, tá? É isso. Tá bom? Ele sabe o que ele fala, mano. Diferente de certas pessoas. Eu não sei. Falta jogando? Eu sei, eu tô no Discord. É que eu tô jogando um pouquinho solo, que eu tô sentindo que eu... Ah, que eu preciso trazer essa gameplay solo, tá ligado? Thiago, o Apple 5, o Mateus, o Apple 11. Gente, meu cabelo não para de cair na minha testa, cara. O que que tá acontecendo? É, o cabelo não para de cair mesmo, tá careca? Nossa, que engraçado, cara. Rona, o Apple Sub, o Mateus, o Apple 11, o Shadow, o Apple 5. Eles são tão previsíveis que eu já faço as piadas antes, tá? Ah, o Michael, o Apple 5, ou o Michael, né, mano? Ah, saímos com meia bomba de coisa. Mais pra menos do que pra mais, mais pra mais do que pra menos. Tá chuvinha, cansei. Seis minutinhos faltantes. Bom, bom, gostei. Gostei. Gostei, mano. Mateus, ia pelos 20, não ia bom, ia pelos 100 bits. O valor do Bitcoin no jogo é baseado na cotação reais. Real? Eu tô ligado. É verdade, então faz sentido o que o Enzo falou, né? Ah, mano, que saco, cara. Odeio dar meu braço a torcer, mano. O que eu faço com esses itens agora, mano? Eu tenho tanto item inútil que eu não sei o que eu faço, gente. Oh, melhorei meu hideout, mano. Ah, agora eu falei errado sem querer, não foi de propósito, entendeu? Porque eu falei muito rápido. Eu melhorei meu hideout bastante, tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É, só um minuto, só um minuto. Me dá uns 40 minutos. Esse paca, vocês vão perguntar, Senhor Alan, o que você vai fazer com ele? Eu acho que eu vou guardar pra vender, mano. Puta, eu não sei nem se eu vou ter espaço pra fazer isso. Falar a verdade. Tá armando um droba, mano? Ah, e agora eu falei de propósito. Por quê? É meio óbvio, né? Viu? Saca, agora eu vou ter que ficar falando sempre que eu falar de propósito. É... Só um minuto, acho que aqui cabe, mano. Aqui cabe. Uhum. Tá, acho que eu não vou pegar mais nada que eu tô bem, mano. Pronto. Que inventário horrível. Pelo menos eu sou uma pessoa com um coração enorme. Tá bom? Pense nisso. Yonho, breá pelos 100 bits. Alan, você é top demais, te assisto do Japão. Abraço, continue sendo essa pessoa top. Obrigado, Yonho. Um abraço aí pro Japão, mano. Caralho, deve estar muito tarde aí, velho. Vou mostrar, né? Depende do que você considera, mano. É... Porque você ia jogar Dark Souls 3. E agora tô sem Winx e sem Dark Souls 3. Valeu. Zuko, vai ler um livro, cara. Tá? Pense nisso como algo positivo. Você tem que pegar as coisas negativas e transformar elas em algo positivo, mano. Tá? Então transforma isso em algo merecedor pra você. Algo... Algo que vai mudar a sua vida, mano. Vai ler um livro. Tá? Aí volta quando eu for jogar Dark Souls, que vai ser em breve. Tá bom? Porque o Winx, a Winx vai tá lá quando você assinar Netflix. Tá? E eu vou tá aqui quando você quiser. Sempre. Eu nunca vou te abandonar. Ah, eu vou tá sempre aqui. Todo dia, mano. Tá? Atirando quando eu não tiver. Daí o cara vem falar que eu deixei ele... Nunca que eu tiraria você de assistir o Winx. Pelo amor de Deus. Longe de mim fazer um absurdo desse. Tá louco? Já tá louco? Completamente maluco. Lançou já o Winx, gente? Aquele live action? A hora que eu me toquei, lançou o Winx. Meu Deus. Lançou mesmo? Eu não acredito que lançou o Winx. Pode assistir em live, será? Levar uns desse. Levar umas pírola. Levar umas pírola. E eu vou a algum mapa. Porque eu tenho que fazer missão em algum mapa. Tá? E eu vou fazer missão. Vamos lá. Alan! Você tem que fazer missão. Vamos fazer umas missões? Vamos! Então vamos. Vamos lá. A gente tem que pegar uma hackbet. Fácil. Encontrar seringa na fábrica. Tá. Tá. Encontrar pente de 60. Modificar DVL. Pegar as placas de vídeo. Pegar cigarro. Matar três skevres na interchange. Marcar tanque na interchange. Pegar os manifestos na interchange. E botar coisa na... Botar não. Botar coisa na Woods. Tá. Encontrar pendrive. E ir na reserva. Encontrar o bunker underground. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá. Eu vou fazer uma missão. Vocês vão ter que me guiar. Vocês vão ser meus guias. Meus guias. Tá? Na verdade eu vou abrir pelo celular. Pra eu conseguir ver melhor o guia, mano. É... Tarkov Wiki. Eu escrevi Willy. Aí. Quests. 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 Aí. A quest que eu vou fazer é segredo. Tá. Deixa eu ver qual quest que eu vou fazer. Tá. Já localizei a quest que eu vou fazer. É uma quest boa, mano. Achei. 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 Onde eu preciso botar os itens? Ixi. Eu falei. Vazou. Ah. Eu sou muito burro, cara. Tá. Relaxa. Acontece, mano. Tá. Acontece. Acontece. Calma aí. Eu vou esconder até... Pra ninguém me sniper. Olha ele falando de Red Dead 2. Cara, eu não falei nada de Red Dead 2. Por que você tá falando de Red Dead 2? Você que tá falando de Red Dead 2. Não fui eu que tô falando de Red Dead 2, mano. Eu nem lembrava de Red Dead 2. Porque é tão bom. Eu já esqueci. Pra jogar de novo. Melo, Brea, Plo, Sub. Gustavo, Brea, Plo, Sub. Iguazero, Brea, Plo, Sub. Edu, Corra, Ibre, Plo, Z7. Gente, tenho que botar água e esses lanche box em algum lugar. Agora eu vou se pergunto. Onde é, miguinho? Obrigado. É no ZB14 e no ZB... O ZB14 eu sei onde é que é. Só que eu não lembro onde é que é o ZB16, mano. Onde é que é o ZB16, velho? Nossa, que tempinho que tá aqui, hein? Parece São Paulo, velho. Só chove. E além de só chover, já cinza, sem graça. Né? ZB16 é perto do avião? Perfeito. Obrigado. Já me ajudou pra caralho. Sério, não tô sendo irônico, tá? Apesar de eu ser sempre irônico. Dessa vez eu não tô sendo mesmo. Eu sei onde é que é o avião, eu vou lá. Quer dizer, eu sei onde é que é o avião. Se eu sei chegar lá desse mapa novo, daí é outra 500. Aí é outros 500, né, mano? Eu amo dias cinzas. Nossa, eu não gosto, cara. Cara, pra mim um dia... Tipo, depende, né? Mas assim, se é um dia que, sei lá, final de semana, pra mim tem que ser um dia azul, céu azul com solzinho, tá ligado? Senão eu perco... Ô, eu fico até triste, mano. Só de tá um dia feio, mano. Você acredita? Como isso aí, eu fico mal desanimado quando tá um final de semana feio, mano. Não que eu vá fazer muita coisa no final de semana, né? No meio da pandemia, mas... Só de ser um dia feio já me dá um negócio, mano. Já me dá um desânimo. Vou tomar uma bala, eu tô sentindo, mano. Vem pro Nordeste, sol todo dia. Porra, aí é bom, mano. Mas sol todo dia também não quero, mano. Quero que também é chova, mas não sempre. Aqui em São Paulo já tá chovendo tem um mês, mano, já. Sem parar. Anderson, Brapa, o Sub, Lumors, Brapa, o 6G, Brapa, o Sinviz. Vai zicar as premiações de Cyberpunk. Cara, aqui eles já... Eles mesmos já zicaram as premiações, né? Não preciso fazer mais nada. Inclusive, sábado choveu tanto. Pelo menos aqui é onde eu morro. O que é isso? Ah, tá. Coisa aqui. Precisa pra alguma missão. Calagou tudo, velho. Em São Paulo. Se tanto chover, mano, sábado. Aqui em SC tá chovendo há mais de um mês. Tá inundando tudo. É aqui em São Paulo também, mano. Não para de chover não, velho. Ah, seguinte. Eu não sei onde é que eu tô. Resumindo. Eu vou seguir as granadas, que devem ser lá no meio. De acordo com meus cálculos. Realmente eu vou morrer pra alguém que eu não vou ver da onde. Normal. Né? E aí, normal. Esse jogo é tão bonito na chuva. Cara, o jogo... Ele dá um clima diferente na chuva. Ele é gostoso na chuva, eu acho, mano. Não dá um bagulho mó... Confortável, mano. Ficar ouvindo esse pique-pique da chuva caindo. Eu acho. Já me localizei. Aqui é a montanha que dá pra subir, se eu não me engano. Quanto de DPI? Eu uso 800, cara. 800 DPI. Mentira, me localizei porra nenhuma. Não, me localizei sim. É a montanha que dá pra subir mesmo. Mentira, não é não. Me perdi. Não, é sim. Não, calma. Calma, me localizei agora. Aqui não é onde dá pra fugir com o paracord? Não. Não, não é. Me perdi. E já vieram aqui, hein. Não tinha uma extração aqui? É... Budubré pelos bits, EB-16 é o bunker entre o avião quebrado e a old station. Eu não sei o que é a old station, mano. Aqui é a pedra do sniper, não é? Quer dizer, aqui é a pedra do sniper, aqui também ficam os caras camperando. Não. Ali. Calma, eu me perdi, gente. É? Cara, esse mapa novo eu preciso jogar mais. É sim, é sim, é sim. Aqui é onde os caras sobem pra... É? É? Prendi! Ai! Tá porra-se, gente. Eu não consigo subir. É, me localizei. É isso mesmo. Me perdi. Aí. Ah, agora sim, ó. Agora eu sei onde é que eu tô, porra. Vem no pai agora que o papai tá ligado onde é que eu tô. Agora eu me localizei. Tá, o avião, então. Gente, faz tempo que eu não jogo woods. Eu não lembro direito as coisas. Calma aí, mano. O avião é pra lá, mano. Só que pra lá. Mano, eu me perdi, mano. Eu juro pra vocês. Onde que é o ZB14? ZB14 é pra lá. Tá, ZB14 é pra... Tá, me localizei. Me localizei. Me localizei. Lembrei onde é que é o ZB14. Falta só eu lembrar onde é que é o... O ZB16. O ZB14 já me localizei. Sem erro. Ninguém me dá uma bala correndo aqui pra variar, né? Que eu tô correndo no meio do campo. Boa tarde. Gente, vamos parar de guerra? Por favor. Se a gente todo se abraçar, assim. Vai ser bem mais legal, né? Dorf Bréplus Sub com os Bréplus 10. Gente, calma aí. Que esse jogo aqui não me permite ficar lendo a cada 10 segundos por um problema chamado morte precoce. Eu não quero sofrer. Eu não sei que porra foi essa. Foi em mim? Sabe o problema? Eu tô correndo em direção aos tiros, velho. Isso pra mim é um problema gigantesco. Pra mim, isso é um problema maior do que... Todos. Tem que correr pros tiros mesmo, fazer trocação. Então, cara. O problema de fazer trocação é que é algo que vem dos dois lados, né? É uma troca. Normalmente, eu não troco com ninguém. Eu só recebo, cara. Então, eu não considero bem uma trocação. Não sei se faz muito sentido pra você esse tipo de coisa, mas... Eu costumo receber só. Não costumo trocar com ninguém, não, mano. Uma troca é algo recíproco, né, mano? Eu diria. Porque não acontece, no caso, quando eu jogo esse jogo, mano. É um problema isso. Mas, calma. Calma que um dia eu vou ter uma trocação boa nesse jogo. Eu juro pra vocês, mano. Eu tô treinando pra isso. Vocês estão vendo? Eu tô me dedicando a esse jogo. Joguei um pouco final de semana. Tô jogando hoje. Eu tô me dedicando, caralho. Eu vou ficar bom, mano. Ná, isso vira plus seis. Lampinha vira plus quatro. Ó, a gente já tá chegando no ZB, mais ou menos. No 14, pelo menos. Depois eu vou ter que atravessar e ir pro... Ir pro... pro 16, que é do outro lado. No lado contrário. Né? Ó, ali é o checkpoint. Cara, tem um pernilongo! Velho, veio um bicho gigante correndo aqui. Eu não sei se é um pernilongo. Mas era um bicho, mano. Calma, gente. Tem um pernilongo aqui. Como que você entrou? Tá tudo fechado. Calma. Eu juro pra vocês que tem um pernilongo aqui, mas eu não sei cadê ele agora. Eu acho que é um pernilongo, na verdade. Ó, porra! Eu não sei cadê. Ele apareceu. Ih, a live tá dropando. Cara, por que a live tá dropando sempre? Agora. Não dropava. Tá dropando, gente. Tá mor... Ih, parou a chuva. Ah, não. Ela diminuiu. O pernilongo, cara. Ah, não. Morri Por isso Eu odeio esse jogo, cara Vocês viram? Ninguém morre, cara Eram dois, eu vi que tinha um na direita e um na esquerda Mas porra, velho Os caras me granadaram, vou fazer o que, mano? Vai, vai Pegou os caras de costas Peguei nada, cara Quanto de dano eu dei? Dá pra ver? Eu dei 40 de dano, velho Ah, para com isso, velho Nossa, cara Nossa, me dá ânsia de vômito, velho, esse jogo Calma, eu abri a pelos dois Fala que ninguém morre, cara Eu falo que ninguém morre Agora eu tô me sentindo picado por causa do pernilongo Onde tá esse pernilongo? Foi culpa do pernilongo que me desestabilizou Tem que rushar os caras Cara Calma, Alan, calma Foi a primeira do dia Não tem nem por que ter raiva Calma, relaxa Você nem perdeu nada direito Você tava só com o bagulho bosta Relaxa, relaxa Tá tranquilo, tá tranquilo, né, mano? Troca de arma Cara, eu tô com essa arma Sabe por quê? Porque eu tô indo com uma arma barata Pra eu não perder muito dinheiro Porque eu vou perder Entendeu? Vai, jogo Que bala que o cara tava, mano Cara, o cara me deu uma bala M80, velho M80 nem as melhor, né? A melhor na M62 M61 Sei lá, mano Calma, calma Primeira do dia Primeira do dia Primeira do dia pra aquecer Pra aquecer Pra aquecer Pra aquecer E esse título mentiroso Qual que é o título, mano? Eu nem sei qual que é o título Ainda bem que esse não é seu caso, né, Alan? Claro que não Não, não tem nenhum problema Fazer 31 anos, né? Eu acho que essas pessoas Se elas forem felizes Isso é o que importa, né, mano? Pelo amor de Deus Oh Uma de Skev, né, pra Euler, Brapolos 8 Lipveiga, Brapolos Sub Bias, Brapolos 2 Alan, poderia existir um mapa De ilha no Tarkas Pra você investir Caralho, podia, mano Eu ia investir com as minhas Bitcoin, mano Tá usando PS E um cara com coletinho 4 No mata mesmo É que eu não tenho Outro tipo de condição financeira De teu trabalho Apesar de eu ter umas BP Aqui na mochila Mas eu não vou gastar, não Eu vou morrer também Do mesmo jeito Manduzita, Brapolos Sub Gabriel, Brapolos 2 Já tinha lido, mano? Não, não tinha lido Salve, ela Segundo mês de inscrição Tá valendo muito a pena Espero que possamos ficar juntos Até ficarmos velhinhos E você morrer de ataque cardíaco Em live Jogando um jogo de terror Ai, que linda essa mensagem, cara Nossa, meu sonho Bye, Rony, Brapolos 10 Caralho, mano O cara já tá prevendo minha morte, velho Sai fora, velho Ana, Brapolos 3 Os caras vão inventar uma vacina, mano Que você vive pra sempre Eu vou tomar ela, mano Tá bom? Daí você não tem que me aguentar Muito tempo Já não tomou, né? Não tomei ainda A do Corona A do Coronavirus Não tomei ainda não, mano Queria ter tomado Lógico Mas não tomei ainda não, mano Eles falaram que Quem tem 18 anos Ainda não tá permitindo tomar Daí eu falei Ah Beleza, então Eu espero, né? Então eu espero, né? Não tô com press Eu não sabia Essa porra virou pra mim Com um olhar muito de ódio Eu não sabia se ele ia me matar Se era player O que? Que porra de lá Que foi esse? Um alfa Né? Ó Já tenho A arma pra nossa próxima run de player Se eu sair vivo, é claro, né? SKS Eu vou ficar jogando de SKS Que é baratinha Daí pelo menos Se eu morrer Eu não perco tanto, né? Eu queria saber Por que essas armas Não tão dobrando Aí, ó Falei agora Sem querer de novo Por que não dobra isso daí? Não é pra dobrar Essa porra? Ah, não dobra? Ah Gente, acho que eu vou embora Essa chave deve ser cara, né? Alguém Quanto custa essa chave? 300k? 68k? Ah, é barata Agora Agora eu não sei quem tá falando a verdade Tão falando que é 70k Os caras que falam a verdade Daí os que mentem Tão falando É 70k mesmo? Ah, é baratinha Ah, é baratinha, cara Não tô foda-se Vou pegar meu Tetris antes Eu sempre acho que é um cara agachado aqui atrás Não parece? Não, né? Pois é Ah, meu Tetris Gente, pra que serve HD? Antes trocava por pente de 60k Mas eu vi que agora não troca mais Ou eu sou cego, né? Que é sempre uma opção Dá pra trocar ainda, mano? Mudou? Agora é term? O que é term, mano? É pra fazer PC no Rideout? Termômetro? Pela que porra é essa Eu sei o que é um termômetro Mas não sei no jogo Gente, essa chave Vocês têm certeza que é barata? 300k? Vocês estão mentindo, cara Fala o valor exato em reais com a inflação De plug eu vou precisar Que eu sei depois Eu preciso de hackbat, velho Isso também eu preciso Nenhum Tetris Não? Não? Ok 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 Calma que eu vou fazer mais loucura ainda Sou louco Sou louco pra caralho Qual o número da chave? 306, mano Da ala leste Não vai ter nada 305k? 50k Bequerelho, velho Vocês são mais fake news Que o grupo da minha família no zap, velho Cada um fala uma coisa Deixa eu ver alguém correndo O pior é que eu tava bem nessa daqui, né, mano? Vacilei, mano Era só eu ter corrido Eu não devia ter parado no meio do aberto, velho Alan Alan Anota no seu livrinho do que não fazer Quando você vê um player Não pare no meio do aberto Por favor Assinado Alan do passado Tá bom? Assinei aqui, ó Assinei no meu cérebro Alan do passado Nunca pare no aberto Procure cover Assino mais uma vez Dou uma rubrica assim ainda no canto da página Perfeito Fecho Fecho Envio Perfeito Pronto Agora nunca mais vou fazer isso Aprendi, mano Tá? Pronto Agora sim Vambora Era realmente 300k? O Seyak falou 60k Eu confio no Seyak, mano Tá? Eu não vou ver o preço Porque eu não quero ficar triste Fugo, Brea pelos 13 Shoyan, Brea pelos 29 Trollar, Brea pelos 11 Ai, ai 50k É, 50k, gente Pô, 50k Assim é um valor bom, ué Se eu não me engano eu tenho essa chave Deixa eu ver Ah, não Não tinha não, né Porque ela era Eu tô com o jogo em inglês, gente Porque pra mim é mais fácil Porque eu já joguei esse jogo há 15 anos em inglês Como é que escreve? Não é Sun 306? Hum East Wing É essa aqui, ó Não, não é essa não Calma É essa sim É isso mesmo 58k Era essa, mano Era exatamente essa, mano Exatamente essa, mano Viu? Baratinho E bom Bom, vamos novamente fazer missão? Vamos Vamos lá Vamos agora Agora a gente vai ter Algo bom a usar aqui, hein Ó, uma casinha pica Hã? Hã? O que vocês acham? Hã? Hã? O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Hã? Agora Estamos bem, hein? Eu tenho uma mochila Se eu não me engano eu tenho uma mochila dentro da mochila, mano Falei que eu tinha uma mochila dentro da mochila Ainda tem uma VCS na mochila dentro da mochila, mano Aonde veio essa VCS que tá na mochila dentro da mochila, velho? Veio de algum lugar Aonde eu não sei Essa VCS vende por quanto? Eu vou vender essa porra Eu não vou usar mesmo Nem tenho dinheiro pra comprar bala boa, velho É... Vamos ver quanto é que custa isso daqui, mano Nossa! Que bosta Uma bosta O mecânico é mais caro Vendendo mecânico Foda-se Tá, agora É o seguinte Eu compro a bala mais cara Eu... Eu cometo esse tipo de... 100 mil, cara 100 mil, velho Eu não tenho esse tipo de condição financeira, chat BP Cara, BP é melhor do que BT, né? Não, se bem que eu acho que BT... Não, não, não Não vale a pena não, mano Vale a pena... BT Eu acho que vale mais a pena É um custo-benefício melhor, velho Porque... BS eu não vou pagar Porque eu não sou bilionário Onde é BT? Eu não tenho como comprar BT Ah, eu consigo comprar SP6 sim, mano Mas é muito caro, velho Isso é louco, mano BT é melhor do que BP Dá mais dano, né? BP, se eu não me engano, penetra mais, não é? Alguma coisa sim, mano Pô, 27 mil, mano Comprar dois pacotinhos aqui, mano Dois pacotinhos? Dois pacotinhos é bom, mano, ó Na verdade, eu não vou com tanto pente assim, não, mano Vou guardar isso aqui Secentinha ali Botar um saleuinha aqui Botar um hemostatil aqui E vambora, mano Naquele mapa lá que ninguém sabe qual que é Porque é segredo, mano Cara, como que eu tomei uma bala do tiozão ali, mano? Que bagulho ridículo, velho Que bagulho... Não, esse é... Esse é quatro Esse é cinco E esse é seis Bom Seguinte Tô pronto? Tô Vou fazer a missão de novo naquela bosta, velho Ih, minha arma tá sem mira, né? Que mira que eu vou comprar? Eu vou comprar... Eu vou comprar... Eu vou comprar essa daqui Essa daqui Daí eu junto isso Aqui Daí eu junto isso Aqui Daí ela foi pro lugar errado A gente puxa isso e bota Aqui Vai ser isso mesmo Gente, eu vou ter que ir àquele mapa de novo, tá? Ah, onde é que eu tô? Chate, onde é que eu tô? Me perdi Onde é que eu tô? Ai, meu Deus Ali é campo minado Eu não sei onde é que eu tô, mano Gente, eu me perdi Meu Deus Tudo ali é campo minado Que perigo, cara Eu quase corri pro campo minado Calma Se ali é campo minado Ah Então eu não sei onde é que eu tô Mentira Eu não faço ideia onde é que eu tô Eu preciso de um ponto de referência, cara Aqui é campo minado Ali é campo minado Gente, eu tô cercado por minas Como que eu saio daqui, meu Deus? Pô, eu juro que se eu explodir Eu juro que se eu explodir numa mina Eu vou ficar muito triste, cara Eu juro que vai ser a maior tristeza Da minha carreira gamer Ah Ah, eu tô no outskirts Já me localizei Já me localizei Ou seja, o ZB Tá ali ZB 14 Me localizei Me localizei Travei Me localizei, Kla Me localizei, mano O ZB 14 É logo ali Tá Estamos chegando Eu acho É aqui, não é? A ZB 14 Daí a outra ZB Eu vou ter que atravessar Lá Pro outro lado É ali a ZB 14 É a cor com meus cálculos renais, mano Ai, que horror, velho Cálculo renal não é algo ruim, mano Eu esqueci, velho É aqui a ZB 14, né? É ruim demais Eu nem sei o que que é isso, cara Eu nem sei o que eu falei, mano Eu falei cálculo Eu lembrei de renal É alguém aqui nessa porra? Se tiver, vai tomar bala, hein, caralho Ai, quebrei minha perna Tetris Você recarregou? Eu nem pedi pra você recarregar Pronto Estamos botando aqui Vamos botar dois aqui Depois a gente vai pra ZB 16 Né? Esse é o ídolo de vocês Esse é o ídolo família Chutando o portão dos outros Cara, ninguém mora aqui Fica tranquilo, mano Ó, um feito Gente Eu preciso de pente de 60 Não é aqui que pega pente de 60 também? Caralho, peguei BS Foi ali dentro Eu preciso da chave Plagou Eu não tenho a chave da ZB Que bosta, mano Fala sério, mano Preciso comprar Quanto é que tá a chave da ZB? Alguém sabe aí, mano? Vou comprar Porque eu não acho A porra dessa chave, velho Pronto Fizemos a primeira parte da missão Agora vamos ver se eu consigo sair vivo daqui Gente, eu juro que eu ouvi alguém De acordo com o Pestile Com os 3 vídeos dele que eu vi ontem Você acha que você ouviu alguma coisa? É porque você ouviu E eu ouvi mesmo Eu ouvi mesmo Eu ouvi Eu ouvi Eu juro que eu tinha ouvido, mano Eu juro, velho Caralho, Alan Presta atenção no seu olfato, velho Você ouve os caras Mas você não presta atenção no jogo Presta atenção no jogo, irmão Presta atenção no jogo Presta atenção no jogo Cara, que falta de respeito a minha, né, mano Cara, que ridículo, mano Jonathan's Rap Plus 6 Leo Rap Plus 3 E aí, gatão Sua calvista tão linda hoje Ah, vá, 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 vá Cara, eu ouvi, mano E o Pestile falou, cara Eu ouvi um monte de tutorial dele ontem, mano Ele falou, se você acha que você ouviu alguma coisa Siga seus instintos E eu achei que eu ouvi Só que eu não prestei atenção Ah, velho Ficou muito triste, gente Gente, vocês viram como eu, mano Tá faltando, tá faltando Tá faltando Eu tenho que diminuir o entretenimento dessa live E aumentar a skill É isso que tá faltando Tá tendo muito entretenimento pra vocês, mano Vocês têm que perder o entretenimento um pouco Pra você ter mais skill, mano Eu tenho que parar de falar Essa daqui tem que ser uma live séria, mano Não tem que ser live pra dar risada, não Essa porra, velho Tu não presta atenção? Eu não prestei nenhuma atenção, cara Eu fui ler o chat Eu tenho que parar de ler o chat, velho Esquecer vocês Cara, vocês têm que esquecer de mim Eu tenho que esquecer de vocês nesse jogo Esse jogo aqui é a vida real, mano Tá bom? Esqueceu Acabou, velho Acabou Só morro nessa bosta Vai ser mó caro Chacha, eu tô bem triste Tá? Eu tô muito triste Tá bom? Tá bom? Deixa eu vender aquilo ali Que eu quero vender aquilo ali, mano Tenho Skav? Um minuto Eu vou esperar meu Skav Como você conseguiu 3 milhões Meu príncipe, fora de live Eu jogo pra caralho, velho Beleza? Mentira Eu dei sorte de achar um monte de tétil Foi isso Catuba, Breplus 9 Não jogo pra caralho não, mano Só saiu Não, mentira Fora de live eu saio mais vivo sim Tá? Porque fora de live eu estou 100% focado no jogo, mano Eu vou fazer outra missão Cansei de fazer essa, mano Daí os caras já manjaram minha missão, mano Agora vai ter cara querendo me matar, mano Deixa eu pensar numa missão diferente aqui, mano Tá, 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 tá Ó, pelo menos já foi meia bomba Falta só duas bombas ali Entendeu? Tá 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 Tá, tá. Beleza. Já tem uma missão boa, mano. 50 segundos, a gente tem Skav. Fora de live, você rush e mata. Cara, ontem, posso falar um negócio engraçado? Ontem eu tava jogando fora de live de Skav. Teve uma raid que eu encontrei 5 players de Skav juntos. Quem que joga de Skav em 5? Ora 4. Eu não sei. Era muitos. Tá? Eram muitos. Skav. Todo mundo junto de Skav, mano. Quem que joga junto de Skav, mano? Era de 5 ou 4? Nem sei se dá pra jogar 5. Acho que é 4 só. Mas tinha 5. Acho que tinha um extra. Tinha um extra ali que faz a parte dos caras. Era 5, mano. Eu juro pra vocês que era 5, mano. Eu matei 2 ainda, mano. Mas não deu, mano. Tinha mais 2. Isso é louco, cara. Era o clean. Oh, o pior é que era server gringo, viu? Era? Puta, eu não lembro se tava server gringo. Eu não sei se era server gringo. Eu tô ligado que o clean faz isso com o pessoal do chat, né? Aí, chat, viu? Vocês querem jogar de Skav juntos? Não vão. Porque eu tô triste com vocês. Porque vocês me mataram, mano. Você viu a aula, mas não confiou no professor? Caralho, velho. Anotar a cartinha número 2 pro Alan. Sempre que você ouvir algo, preste atenção no jogo, não leia o chat no momento e foque na gameplay. Por favor. Assinado. Minha assinatura aqui. Dá uma rubricada no canto da página. Canto. Assinado. Pá. Fechar. Pronto. Mandei mais uma coisa que eu aprendi aqui. Já foram 2. 2 lições que a gente teve. Tá? Ela. Ah, tô de Skav. Foda-se, mano. Dedim, breá pelos sub. Avosiris, breá pelos 100 bits. Fala lá, estou passando por um momento muito difícil. Suas lives me ajudam bastante a esquecer esses problemas. Avosiris, fica bem, mano. Tá? Se cuida aí. Espero que tudo dê certo. Tá bom, mano? Breá pelos bits, mano. Emelie, breá pelos 100 bits também. Catuva, breá pelos 9. Eduarda, breá pelos sub. Medina, breá pelos 7. Porque você brigou com o Felps. Porque ele é muito gostoso. Joe Borges, breá pelos 11. Vai na boa. Sem essa pressão toda que você volta a sair vivo. Mano, não tô com pressão. Esse é o problema. Eu... Zero pressão, Otávama. Zero pressão. É vacilo. É erro técnico. Qual era a primeira? A primeira lição? A primeira lição é... Sempre que você vê uma pessoa correndo ou andando e você estiver no aberto, não atire no aberto. Procure um cover antes de atirar. Essa é a regra número 1 que eu aprendi jogando de escape. Ó o tuchão. Essa é a número 1. Essa é importante também. Ela é bem importante, viu? Pra vocês aí. Agora eu aprendi a número 2. Agora vamos ver qual vai ser a nossa terceira lição do dia. Cara, a gente tem... Eu tenho que jogar assim. Eu tenho que sofrer. Porque é só sofrendo que a gente evolui. Só errando que se aprende. Porque quem nunca erra... Não tem nada pra acertar. Calma. Né? Enfim. Mas é isso. Quem nunca erra não tem o que aprender. Só faz o certo. Mas quem erra tem muito a aprender. Então, eu tô errando muito e com os meus erros eu estou aprendendo. E eu vou melhorar. Já aprendi duas coisas hoje. Vamos ver qual vai ser a terceira. Vamos ver qual vai ser a terceira, mano. Né? Não ia parar de falar com o chat? Não, cara. É em momento oportuno. Tipo aqui. Aqui eu tô de boa. Não tô ouvindo ninguém. Agora lá... Eu não lembro se eu fui ler o chat. Mas, cara... Eu ouvi o cara e eu não prestei nenhuma atenção quando eu abri pra mirar ali. Eu fui mó zerroela. Eu simplesmente mirei, mas eu não prestei atenção. Eu não sei porquê que eu não prestei atenção. Mas eu não prestei atenção. Tanto que eu passei a mira por cima do cara e eu nem vi. Porque eu não prestei atenção. É falta de atenção, cara. Eu preciso voltar a minha atenção. 100%. Ó, agora eu já preciso de um pouco mais de atenção, chat. Vocês vão ter que ficar quietos. Por quê? Porque o Kila pode estar aqui. E ele me machuca. Ô, mate! Ou ele tá morto ou ele vai me matar em 3 segundos. Ou ele não estava, né? Ou ele não deu o spawn. Kila! 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 Tá. Não vemos ninguém. Isso é bom, mano. Quanto tempo de mapa a gente tem? 13 minutos. É o suficiente. É mais do que o suficiente, porque eu preciso. Cara, a vida é louca, né, mano? Quando o bagulho não é pra ser, né, mano? Só não é, né, velho? Tá maluco, cara. Prontos, vou liberar pelo 6. Agora eu vou ter menos de 3 minutos, mano. Ai, cara, que vida louca, velho, esse jogo. Segunda não quer dia? Ah, eu vou fazer esse dia. Hoje é. Vambora. Que triste, né, mano? Que triste, mano. Hi, Pestiboy. Bréa pelo 6, mano. Bom dia, bom dia, mano. Mike, bréa pelo 7. Emory, bréa pelo... Pelo 100. Eu já tinha lido, né? Vai zicar a zica? É, cara, não. A gente vai quebrar essa zica. Eu vou ser o melhor do mundo no Tarkov igual eu sou no Rocket League. Eu sou... Eu vou ser o melhor do mundo no Tarkov igual eu sou no Rocket League. Eu vou ser o melhor do mundo no Tarkov igual eu sou no Rocket League. Alan, você vai ser. Confia. Você vai. Você tá no caminho certo. Você já aprendeu duas coisas novas hoje. Duas coisas novas eu aprendi hoje. Tá? A gente vai aprender a terceira agora. Vamos ver qual vai ser. Nós já aprendemos duas, mano. Uhum. Você tem que sobreviver um pra tirar essa energia ruim. Isso, cara. É isso, mano. Nem que seja de Skev. Já vai dar uma vibe melhor, né? Não é? Você parece o XQC jogando Tarkov. O XQC tá jogando Tarkov, mano? Atualmente? Eu sei que ele já jogou, mano. Não sei se ele tá jogando hoje em dia. Fire Bands, Apple 11. Eu não sei se foi um elogio ou algo ruim. De vez em quando joga? Ah, tá. Eu jogo de vez em quando também. Eu vou pegar meu Tetris. Vai dar spawn aqui porque eu tenho sorte. Eu posso não ter habilidade, mas sorte é algo que vem de dentro. Olha meu Tetris. Bom, aceito essa chave. Nem sei que chave que é. Calma que meu Tetris vai vir. Muitos não confiam. Eu confio. É aqui que vem, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E 300k, mano. Essa chave não é 300k em nenhum lugar do mundo, velho. Nem sei se eu preciso de drill, mas... Vou pegar. Customs. Posso... Pode ser também. Nixor. Se eu não me engano, eu preciso de 8 pra alguma coisa. Não sinto medo. Eu não sinto nada. Eu sinto que se esse cara chegar perto de mim, eu vou matar ele. É isso que eu sinto. Porque agora eu tenho duas... Dois aprendizados no Tarkov. Não leu o chat? Calma, gente. Tô looteando. Posso ler o chat. Enquanto eu lutei, eu tô permitido, mano. Alan, você perdeu o medo, mas com isso também perdeu o cuidado. Será que esse é o meu problema? Se eu não me engano, eu preciso desse USB-C pra alguma coisa depois, mas... Não lutear em trocação vai ser a terceira. Não, nem tá rolando trocação, mano. Ok, eu vou embora? Devia ter ido? Sempre assim. Sempre devia, deveria. tudo no futuro do preférito, pretérito. A gente tem que viver o presente, eu acho. No outro lado é errado, não é aqui que eu queria ver, era pro outro lado. Errei o caminho. Puta, bosta. Gente, me perdi. Me perdi. Onde que é a loja de eletrônicos? Eu acho que ouviu alguma coisa. Vocês lembram da regra, né? Não brinca com isso, caralho. Prego. Friuto. Friuto. Fiz aqui. Tamo chegante, tamo chegante. Que arma é essa? Tamo ganhou uma FAO, mano. Esse é a 5-8. Vai ter um Tetris aqui pro pai. Alguém esqueceu um Tetris, Alan. E você foi o destinado a encontrar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Vou pôr uma placa de vídeo, né? Também vou aceitar, não vou mentir. Tá bom? Tá bom? Ai, ai. Gente, eu tenho 6 minutos só. O que vocês acham disso? Eu acho fantástico. Agora vamos olhar a loja de baixo. Tá bom? Tá bom. Puso, acho que eu não preciso. O que que é isso? GPX? Eu preciso disso? Sei lá, mano. O que é isso aqui? CPU? Já não preciso também. Qualquer coisa eu vendo. Tetris? Alô? Bom, gente. Chegou a nossa hora de ir embora. Né? Vai aprender a respeitar o tempo? Não, eu conheço o tempo aqui. Com 4... Eu preciso de 2 minutos pra sair correndo da frente do shopping até a extração, mano. Acho que eu já não fiz esse cálculo. Aham. Foi o príncipe várias vezes. 4 minutos é uma eternidade, mano. O problema é que eu não tô contando com empecilhos no ca... Alan, você tá fora de cover. Aquele cara tá indo pra outro lugar. Foda-se. Foda-se. Né? Eu não tô contando esse tempo com empecilhos no caminho, né? Se eu tiver empecilhos no caminho... Você viu que já mudou minha play ali, né? Você viu que eu vi um cara? Eu percebi. Opa! Tô sem cover. Ou seja, isso significa... Que tá fazendo efeito o nosso curso. De Tarkov. Tá fazendo... Tá fazendo efeito, mano. Tira no tiro ali, mano. Lost Breapolis 11. Dos Tent Breapolis... Gostei. Desbarulho não, mano. Brian Breapolis 3, mano. Thiago Breapolis 4. Lost Breapolis 100. Ah, não. Você tá perdendo muito loot bom. E pode usar o Raidout pra farmar mais grana. Se quiser, te passo umas dicas. Qual que é loot bom, mano? Fala pra mim o que é loot bom. Eu não sei o que é loot bom, mano. Pô, Lost. Tem que dar a dica completa, né, mano? Falar que eu tô perdendo é fácil. Eu quero que você me fale exatamente o que eu estou perdendo, mano. Morri, né? Olha que lixo, mano. Regra número 3. Não pare pra lootear perto da extração. Bom. Era só você correr, é... Parava e se cura? Ah, cara. Era só ter ido atrás do caminhão. Gente, eu fui pra trás do caminhão. Só que daí eu abri pra dar tiro no cara, entendeu? Eu fui atrás do caminhão, daí eu dei uma cabeçada, assim, ó. Né? Pra acertar tiro na cabeça do Zé Ruela. Mas eu sou burro. Fred Breapolis, subguia. Bom, até agora eu não matei ninguém. E eu morri todas. Vamos lá. Tamo melhorando. Já aprendemos umas coisas boas, né, velho? Lost Breapolis, se eu for te passar as dicas por bits, vai me custar uns 5 mil bits. Eu não passo. Eu não quero dica também, mano. Tá sério, mano. Desmerecendo. Me desmerecendo ainda, velho. Só porque eu só morro, velho. Um dia eu vou ser o melhor do mundo, beleza? Ô, o objetivo da live de hoje, gente, é sair vivo uma vez, mano. Grosso. Grosso foi ele. Me desmereceu. Falou que eu preciso de 5 mil bits pra falar aqui que eu preciso. Calma, gente. Vai dar bom, vai dar bom. Relaxa, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa. Relaxa, família. Relaxa. Vocês estão em choque por quê, mano? Vocês estão em choque por quê? A gente vai conseguir coisa boa agora, cara. Né? A gente vai conseguir coisa boa, mano. Ingrid Breapolis 3, mano. Félix Breapolis 14. Achei que era aquela live do cara que nunca morreu no Tarkov. Neto, Breapolis 14. Luzca, Breapolis 11. Muito obrigado. Alan, minha avó, você foi no começo desse mês. Sua galera me ajudaram demais. Muito obrigado por tudo. Luzca, meus sentimentos, mano. Tá? Fica bem aí. Obrigado pelos 11 meses, tá bom? Obrigado, velho. Vai uma com o Falzinho? Ah, não quero, cara. Não quero. Deixa eu ver se ele tá saindo vivo. Ô, Fal. Boa tarde. Ih, esqueci de botar em modo... Opa, tudo bem? Como é que você tá? Não. Hum. Tá. Não, eu tô bem, Fal. Tô aprendendo... Opa, me montei sem querer. Tô aprendendo bastante. Eu queria só uma situação que eu vou te perguntar. Como tá o Tarkov hoje pra você? Cara... Eu joguei a tarde toda. Ih, travou. Calma. Daí suave, tá ligado? Saiu vivo? Você saiu vivo? Há uns minutos atrás... Você saiu vivo? Olha... Não, não muito. Não. Alguma sim. Eu fiz várias missões hoje. Pô, hoje eu posso dizer pra você que eu fiz umas quatro missões na Shoreline, mano. Mas eu tive ajuda, né? Ah, daí é fácil, né, Fal? Não, eu tive ajuda só da chave, né? Ah! Matei, ó. Matei o rechala... O esquadrão do rechala inteiro sozinho. Saí full loot. Ó, eu posso dizer que eu comecei com 6 milhões e 200. E eu estou com 6 milhões e 500. Então, eu tô no lucro, né? Ah, tá no lucro. Tá no lucro. 100%. 100%. Aham, aham, aham. Então, eu... Mas eu tô triste, porque eu tava vindo de uma run, matei um player full lootasso, mano. Aham, aham, aham. Bala top. Aham, aham. Lá na construção do boss, da nova construção. Aham, aham. Aí, eu ouvi granadas. Eu falei, hum, vou lá. Aham, aham. Dois players full loot. Solei os dois, mano. Ah. Tô lá luteando de boa e começo a levar tiro. Aham. Aham. Aham, me levanto e corro, me escondo. Jogo uma granada. Aham, aham. O jogo cai, mano. Aham. Mentira. E aí, eu voltei. Eu consegui voltar pra partida ainda. Aham. Eu estava todo bugado, eu tive que reiniciar o jogo de novo. Aham. E aí, eu não consegui mais voltar pra partida, porque eu morri de sangramento, mano. Mentira. Aham. Nossa. Nossa, essa história foi a mais linda que eu já ouvi, cara. Eu perdi, mano. Eu perdi uma arma top da SA98 lá, mano. Aham, 58, sei lá. Full loot. Um cara full loot, mano. Capacetes de preços astronômicos, velho. Com aquele capacete, se eu jogar pro alto e pular nele, eu ia voando pra lua, mano. De tão caro que era aquele negócio, velho. Mentira. Sim, cara. Sim, mano. E tinha mais. Eu nem olhei o corpo do outro full loot. Eu nem tinha chegado no corpo dele, mano. Nossa, Paul. Que absurdo. A mochila dele. A mochila dele dava pra carregar você, o Calango, o Galaxy e o VX, mano. Tudo na dentro daquela mochila, mano. Mentira. Agora eu não vou conseguir, mano. Por quê? Porque o jogo caiu, cara. A hora da frente, mano. Mentira, Paul. Eu não acredito, Paul. Nossa, Paul, eu tô muito triste. De verdade. Cara, eu juro. Se não fosse gravado, mano, ninguém acreditaria, cara. Nossa, Paul, eu tô muito triste. Eu juro que eu tô quase chorando aqui. Tô nem brincando. Ah, mano. O jogo tá uma droga, como sempre. É uma bosta, né? Só morre, tá uma bala, mano. É, exatamente. Eu sabia. Só queria confirmar se era só com você ou era comigo também, mano. Mas nem tudo que é ruim pode ser ruim, não é? Então tudo que tem ruim pode sempre melhorar. Não é verdade, senhor Paul? Às vezes, a gente precisa estar caído pra poder se levantar. Uhum, uhum. Eu acho que talvez esse é o momento da gente se levantar e mostrar pra todo mundo que o mundo Tarkoviano existe uma solução. É, é isso. É isso. Eu também concordo, viu? Eu acho que é isso mesmo. É... Hum. Não, só isso que eu queria saber mesmo. Incrível. Incrível a história de superação. Tá? Achei fantástica. Boa tarde. Vai jogar Tarkoviano? Cara, eu tô indo umas solos aqui pra ver se minha vida... Eu vi que não adianta, não. Tá? Eu saí... Sabe quantas eu saí vivo hoje? Joga umas quatro. Tá te falando? Tá te falando? Sozinho é difícil. Fala, conta essa história agora. Eu contei a minha, conta a sua. Cara, fala. Eu não tenho muita história, não. Porque basicamente você precisa saber só que eu morri todas. Entendeu? Eu vou... Eu não preciso entrar tanto em detalhes, tá? Entendi, entendi. Mas faz o seguinte, ó. Continua aí jogando um pouco o solo. Uhum, uhum. Pra você, porque é importante jogar solo também. Não, é muito importante. Pra melhorar a gameplay individual. É muito importante. Eu vi isso no vídeo do Pestri, mano. Oh! E eu que... Nossa, eu tenho uma história pra você. Posso contar? Oi? Eu tava lá no ZB14 solo. Agora, agora. Oh! 20 minutos atrás. Pensa nisso, 20 minutos atrás. É coisa que você não se pensa, né? Beleza. Não tem como. Não tava, não tá. Tava lá. Uhum. Eu tava lá tentando fazer minha missão. Botei meus bagulhinhos. Fui sair, né? Fui sair com todo cuidado do mundo. Você sabe como é que eu trabalho. Estou indo pro cuidadoso, né? Olhando de um lado pro outro. Cuidadoso, cuidadoso. Perfeito, perfeito. Daí, Fal, eu ouvi um barulho, Fal. Só que, sabe quando sua cabeça ouve, mas ela não tem certeza se foi um barulho ou se foi algo da sua mente, uma peça pregada pela sua mente. Tá ligado? Sim, sim. Uhum. Daí, o que eu fiz? Falei, puta! Chate, eu ouvi um barulho! Só que eu falei, puta, será que eu ouvi? Daí, eu lembrei, Fal. Eu tive um flashback de ontem. Ontem, eu ouvi uns 5 vídeos do Pestri, Fal. 5, 6, mais, talvez. Enfim, um monte. Tá aí, Fal. Um desses vídeos, ele falou, se você acha que você ouviu alguma coisa, confie nos seus instintos. E eu, como todo bom seguidor do Pestri, falei, bom, vou confiar nos meus instintos, né? Obviamente que eu não confiei nos meus instintos, Fal. Daí, eu subi na pedra, Fal, sem nenhuma atenção com o que estava ao meu redor. Sabe? Sabe o meio despretensioso, falando, putz, não tem ninguém aqui, foi coisa pregada pela minha mente. Fal, quando eu menos espero, eu morro pra um cara e eu realmente ouvir um barulho. Ou seja, Fal, preste atenção nos seus instintos e ouça seus barulhos. Ouça os seus instintos. Uhum, uhum, uhum. É isso que eu tenho pra falar pra você só. Tá? Muito triste essa história, mano. Foi sua boca abençoada, não foi minha boca, mano. Nossa, eu tô... Bru, Brapa Plus 15. Eu tô pasmo, eu tô pasmo, eu não sei nem o que dizer. Ah, não sei aí que seu inventário tava arrumado. Será que essa semana meu sonho está ali? Esse jogo tá bugado, essa... Não. Não, porque eu vou morrer muito. 7, Brapa Plus 17, hein? Presumindo ou Fal, parece que um mecânico, parece, mano. Bru, Fof, Brapa Plus 15, já tinha lido. Li o Mendigato, Brapa Plus 2. Cala o Spotter, Brapa Plus 100 bits. Eu aconselho que você não atire do mesmo lugar que atirou depois de pegar cover, porque o inimigo já vai estar marcando. Sim, isso é uma dica do Pestile também, cara. Daí foi o Pestile que falou isso. Nunca dá repique no mesmo lugar, né, mano? Sempre procura outro lado ali, né? Porque senão você vai tomar, mano. É isso. E eu nunca faço isso, sempre miro do mesmo lugar. Pode ser a dica 4 essa, né? Pense nisso. Né, cara? É, mano. Mas isso é básico de FPS? Tá, depende do FPS, né, mano? No Rainbow Six, os caras dão repique. Por quê? Porque os caras jogam tudo assim no Rainbow Six, né, mano? Daí não tem como você acertar tiro no cara, né, mano? No Rainbow Six dá pra você dar um repique ali, porque se você dá um repique assim, né, mano? Daí ninguém te acerta, né, mano? Daí, né? Tarkov é foda. Tarkov não tem como você fazer isso, né, mano? Outro jogo que dá, mano. Sei lá, cara. CS, você dá uma streifizada, né? Você faz assim, ó. Né, CSzinho, você só dá uma streifizada. No Valorant, você dá o dash, né, mano? Pagete assim, pf. O cara atira. Né? Só que no Rainbow Six, você fica assim, daí ninguém acerta, né, mano? Aqui é foda, mano. Agora vai. Agora vocês vão ver. Agora eu vou completar a minha missão, mano. Telo pai. Tá, One, brilha pelos quatro. Apocalipse, brilha pelos três, mano. Lindo, todo sucesso do mundo pra você. Eu e minha mulher adoramos te assistir. Beijo. Um beijo, Apocalipse. Obrigado, mano. Um beijo pra vocês, velho. Chat, o momento chegou. Sabe onde é que eu tô? Nem eu. Calma aí, que a gente vai descobrir. Me dá uns 40 minutos. Gente, ali tem barulho de mina. Ah, mas eu já botei no ZB14. Eu tenho que ir pro ZB16 agora, né? Ah, eu tô no mesmo lugar que eu tava. Eu tô traumatizado no mesmo lugar. Cara, o ZB16 é pra lá. Eu acho que eu já vou... Me perdi! Me perdi! Calma, cérebro! Lembra! Se lembre! Gente, eu não lembro onde é que é o avião, caralho. É atravessando, é atravessando. Lembrei, é atravessando. É lá pro outro lado mesmo. Lembrei, lembrei. Alan, você é o pestilhe. A partir de agora, você é o pestilhe. Ou você é o shroud. Não, o shroud joga bem. Ele joga bem às vezes, né? Mas o pestilhe, acho que joga melhor, tá? A partir de agora, eu sou o pestilhe. Eu não sou o Alan mais. Qualquer um que aparecer no meu caminho vai morrer. É o boss, hein? Ó, aqui foi onde eu morri da última vez, não foi? Mas, senhor Alan, só pra te abrir. Focou! Que? Faz isso não, mano. Agora eu volto daqui a pouco, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, não é, mas solos eu volto mais tarde. Relaxa, eu tô praticando aqui. Quando você voltar, eu vou ser uma nova pessoa, mano. Falou. Falou. Ó, aqui foi de onde o Zé Ruela me matou da última vez. Ou seja, pode haver um ser humano aqui querendo fazer coisas intrínsecas comigo, mano. Podia até trazer umas granadinhas, né, família? Vocês não concordam, família? Quem concorda, já deixa seu like aí, mano. Esse vídeo chegar a 50 mil likes, família. Tô num lugar bosta aqui, hein? Atravessa a rua rápido. Atravessou. Gostei, Alan, gostei. Tô gostando da play até agora. Tô gostando da play. Indo de um lugar pro outro. Prestando atenção no jogo. Sem prestar atenção no chat. Porque, chat, nada contra vocês. Ó, já passaram aqui. Vocês são extremamente importantes pra essa live. Só que no momento, eu preciso... pensar em mim, tá? Eu preciso pensar mais em mim. Espero que vocês entendam, tá? Botar meu bem-estar acima de tudo um pouco. É difícil, né? Eu sempre boto vocês acima de tudo, mas hoje eu tenho que pensar em mim. Hoje é meu dia. Hoje eu tenho que pensar em mim e apenas em mim. Pensei em vocês, eu li. Gosto. Já vi um cara. Você viu como a minha visão tá privilegiada agora. Que granada? Tá crazy. É boss? Que isso, cara? Eu vi esse porra. Tem mais, hein? Se eu não me engano, eu ouvi mais, mano. Logibri! Chat, agora a questão é... Eu lutei e o Zé Ruela? Ou não? Um lute rápido. Tem que ser um lute rápido. Lutei e vaza. Pestilho falou assim. Sempre que você atira e mata alguém, ou você... Espera? Quer dizer, algo assim. Ou você lutei e vaza. Então, eu tenho que lutear e vazar essa porra. Porque os caras vão ouvir tiro, eu já já coloquei. Tá ligado? Foi isso. Meu Deus. O foda é que eu tenho que sair vivo, né? O pendrive dá certo. Será que tem alguém me vendo aqui, mano? No buraquinho. Quero recarregar esse pente. Meu macho, Brápolos 100 bits. O Landmark tem uma jogabilidade melhor, que é do Pestilho. Eu já assisti o Landmark também, mano. Acho que ela combina melhor com a sua gameplay. Cara, eu já assisti, mas assisti muito pouco. Pra ser super sincero com você. Eu assisti mais o Pestilho, mano. Lux King Brápolos 10. Um que eu gostava, mas ele parou de fazer live, porque... Entendi, ele tweetou muita coisa, porque ele parou de fazer live de Tarakon. Ele não parou, né? Ele deu um tempo. O Tarkov tem umas atualizações, porque ele não foi muito fã. Daí ele ficou meio tiltado. É o Warren, mano. Eu gostava muito do Warren. Ele jogava absurdo. Ele também era bem agressivo. Mas ele deu uma parada do Tarkov, que ele deu uma tiltada com as atualizações, mano. O Warren. Não conheço. Mano, ele é muito bom o Warren, mano. É um dos mais absurdos, mano. Esses são os caras que vocês falaram. Eu acho que ele era o mais da hora de assistir, mano. Ele faz uns bagulhos muito loucos. Houve tiro dali, hein. Mas o Tarkov começou a botar umas atualizações que meio que... cansou a gameplay dele, mano. Esse bagulho de peso. Aí ele deu uma parada. Não, 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 não. Vamos lá. Gente, eu vou deitar aqui pra dar um reload. Será que vai dar merda? Eu gastei muita bala nesse cara. Você viu? Peguei o cover atrás da árvore, caso desse merda. Regra número 1 essa. Não dei repique no mesmo lugar. Né? Dei uma olhadinha ali. Foi um pouquinho pra direitinho ali. Vamos lá. 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 Já vai acabar a minha bala. Caralho, eu tô no topo da montanha. Que porra é essa, velho? Estão chegando nos EB-16. Nossa, achei que era um cara. Tem cara aqui em cima, mano. Tiro silenciado foi aqui em cima. Pre-meds, pre-meds. Gente, a live tá uma bosta. Eu sei, tá? Me desculpa. Ixi, cansei. Mano, eu tô pesado? 41 quilos, mano. Tô levando muita arma. Acho que essa saiga nem vale a pena levar, mas eu não tenho mais nada pra levar. Tá normal? É porque fica com muito Sharpen quando você bota esse... Quando você usa esse remédio. Aí a Twitch morre pra carregar. Quer dizer, o Bitrate, né, no caso. Gente, o avião... Agora a questão é... Onde é o avião? Ali. Eu acho. Vou ter que dar uma agachada aqui que eu vou cansar. G, brea pelos E6. Faction, brea pelos 2. Salve, Alanzó, que tá sobrevivendo mais agora, hein. Já tô aqui faz 5 minutos e você está vivo. Para, cara. Não fala isso, não. Um Zika Play, mano. Um Zika Nossa Play, príncipe. Gente, o avião é ali. Onde é o ZB? Pro Players! Preciso de vocês agora. Assemble. Onde é o ZB 16? Ó, eu estou em direção ao avião. Onde é o ZB? Dessa faixa aqui. Mais à frente? Mas mais à frente pra lá? Cara, esse clima de chuva é muito louco nesse jogo. Você é louco. Reto virando à esquerda? Ah, bagana. Gente, eu preciso de guia. E agora? Onde é? Na frente do avião pra direita? Cada um fala uma coisa, mano. Vira à esquerda do avião e só vai? Ah, o avião tá aqui. Então, esquerda aqui? Achei. Mentira, achei porra nenhuma. Tá certo? Oh, Jesus. Guys, não achei. Estilo me ensinou a correr. Pra cima, foda-se. Eu vi o cara. O cara pensou igual eu. Ele abriu pra esquerda. E eu abri pra esquerda também. Na verdade, eu acho que ele não vai subir aqui, velho. Cara, os esquemas desse jogo é flanquear, velho. Nunca pode dar cara no mesmo lugar. Tem que jogar na inteligência que ganha. Eu achei que eu ia ouvir alguma coisa de novo. Perdemos? Para, velho. Aí, eu li o chat. E aí, eu li o chat. Cara, eu dei uma puta volta. Na hora que eu vi ele ali, eu não sei se eu devia ter dado a cara ou não, velho. Isso que é foda. Eu resolvi dar... Dar mais uma flanqueada. Agora, eu já perdi o cara 100%. Eu devia ter atirado. Eu acho que agora... Nessa, nessa, naquela... Será que é ele? Gente, cadê o ZB? Bosta! Bosta! Era ali para onde você estava indo? Eu fui! Eu fui para muito lugar, cara. Ali para onde eu estava indo é algo muito extenso. Porque eu fui para muitos lugares. Perpendicular à esquerda? Ah, é. Segue o Pi. Segue o Pi. Olha, é o Pi, hein? Achei. Dá para extrair aqui, mano. Esse é o plano, mano. Pega o... Gente, vou terminar a missão e sair, velho. Não tem porquê. Não... O importante é terminar a missão. Vou sair sem porra nenhuma, direito? Vou. Não importa. Tamo... Tamo vivo. Não importa. Isso é o que importa. Conseguimos... Entramos com um plano bem definido. Certo? Nosso plano era esse. Entrar, plantar a missão e sair. Nosso plano foi concluído. Tá. Beleza. Perfeito. Matamos ainda um player. E três skev. E tá bom. Ainda rolou uma... Beleza. Nosso plano foi feito. Vamos para o próximo plano. Tá? Temos um plano ainda. Tá? Terminamos nosso primeiro plano. Vamos para o segundo plano. Tá? Jonathan, brilha para o sub. Grazi, brilha para o 5. Itzumaki, brilha para o sub. Denis Ock, brilha para o sub. Arthur, brilha para o sub. Luxin, brilha para o 3. Gabriel, brilha para o 5. Perdi a chance de escrever uma super mensagem. Um abraço para o homem que nunca cai em golpe. Ah, mano. Foi o golpe invertido, mano. Esse foi o nosso plano. Eu dropei a arma ali naquele bush, naquele arbusto, porque eu estava muito pesado. E eu não queria tretar pesado. E eu não queria dropar minha mochila, porque eu nunca ia achar aquilo de volta. Se eu dropasse minha mochila ali, eu nunca ia achar de volta minha mochila. Então eu dropei só a arminha mesmo. Ficamos sem ela? Ficamos, mas pelo menos não ficamos sem a mochila, né? Custa a repulsão. Vambora, Cláudio. Vambora. Saiga não vale muito. Ah, é que eu não tinha mais nada para levar. Era a única coisa que eu tinha. Daí, infelizmente, estava ela mesmo, né? Mas, ô, progresso bom, hein, chat? Nossa, velho. Tá até para a gente jogar uma de skeve de novo agora. Vamos ver nessas bostas. Ops. Nossa, saí com pendrive ainda. Nossa. Ow. Eu preciso passar cinco minutos em estado de completa desidratação. Tá, a gente faz isso. Erro não. Missão de suicídio. É, esse cara é um imbecil, velho. Esse Jagger aí, mano. O cara é um babaca. Gente, para de falar meu inventário. Eu não sei em que ponto que ele se tornou esse tipo de coisa. Mas ele virou isso, tá? Eu não sei como também. Me desculpa, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.